Palavra de vida eterna No Evangelho de São Lucas capítulo 15 versículos 11 a 32 Um homem tinha dois filhos O filho mais novo disse ao pai Pai, dá-me a parte da herança que me cabe E o pai dividiu os bens entre eles Poucos dias depois o filho mais novo juntou o que era seu e partiu para um lugar distante E ali esbanjou tudo numa vida desenfreada Quando tinha gasto tudo o que possuía Houve uma grande fome naquela região E ele começou a passar necessidade Então foi pedir trabalho a um homem do lugar Que o mandou para o seu campo cuidar dos porcos O rapaz queria matar a fome com a comida que os porcos comiam Mas nem isso lhe davam Então caiu em si e disse Quantos empregados do meu pai tem pão com fartura E eu aqui morrendo de fome Vou-me embora, vou voltar para meu pai e dizer-lhe Pai, pequei contra Deus e contra ti Já não mereço ser chamado teu filho Trata-me como a um dos teus empregados Então ele partiu e voltou para o seu pai Quando ainda estava longe Seu pai o avistou E sentiu compaixão Correu-lhe ao encontro Abraçou-o e cobriu de beijos O filho então lhe disse Pai, pequei contra Deus e contra ti Já não mereço ser chamado teu filho Mas o pai disse aos empregados Trazei depressa a melhor túnica para vestir meu filho E colocai um anel no seu dedo e sandálias nos pés Trazei um novilho gordo e matai-o Vamos fazer um banquete Porque este meu filho estava morto e tornou a viver Estava perdido e foi encontrado E começaram a festa O filho mais velho estava no campo E ao voltar já perto de casa Ouviu música e barulho de dança Então chamou um dos criados e perguntou O que estava acontecendo O criado respondeu É teu irmão que voltou Teu pai matou o novilho gordo Porque o recuperou com saúde Mas ele ficou com raiva e não queria entrar O pai saindo insistia com ele Ele porém respondeu ao pai Eu trabalho para ti há tantos anos Jamais desobedecia a qualquer ordem tua E tu nunca me deste um cabrito Para eu festejar com meus amigos Quando chegou este teu filho Que esbanjou teus bens com prostitutas Matas para ele o novilho cevado Então o pai lhe disse Filho, tu estás sempre comigo E tudo que é meu é teu Mas era preciso festejar e alegrar-nos Porque este teu irmão estava morto E tornou a viver Estava perdido e foi encontrado Preciosa parábola do filho pródigo Ou do pai misericordioso Não há forma melhor para terminarmos Esta segunda semana da quaresma Do que celebrar a beleza da misericórdia de Deus Celebrar a alegria do encontro do pai com o filho Celebrar a volta Celebrar o abraço Ficar felizes quando as pessoas são compreendidas E perdoadas Ao invés de serem julgadas Condenadas Colocadas de lado Queremos agradecer a Deus Porque acontece conosco dessa forma Quando o Senhor nos acolhe e nos recebe E queremos também aprender com Ele A agir da mesma forma com as outras pessoas Para que Se filhos pródigos muitas vezes Outras tantas parecidas com o filho mais velho Nós nos encaminhamos para sermos Cada vez mais parecidos com o Pai misericordioso Que acolhe e ama a todos É palavra de vida eterna A agir da mesma forma com o Pai misericórdia de Deus A agir da mesma forma com o Pai misericórdia de Deus A agir da mesma forma com o Pai misericórdia de Deus A agir da mesma forma com o Pai misericórdia de Deus A agir da mesma forma com o Pai misericórdia de Deus A agir da mesma forma com o Pai misericórdia de Deus